Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo de primeiras impressões e dessa vez falar da série Future Man Ela é original do Ulula nos Estados Unidos e aqui no Brasil está sendo exibida pela Foxy Premium Ela é uma série de comédia e traz para o protagonista o ator Josh Richardson Ele interpreta o Josh, um jovem zelador que não está muito feliz com a sua vida E que usa todo o seu tempo livre para ficar jogando videogame Ele é fissurado por um jogo chamado Bionic Wars Até que um dia alguns desses personagens se materializam na frente dele, os personagens do jogo do qual ele é fissurado Dizendo que ele precisa salvar o mundo e leva ele numa viagem no tempo Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto e amo séries que não se levam a sério E Future Man não se leva a sério em momento nenhum Quando eu fui assistir eu não fazia ideia do que era sério, eu não lia sinopse Eu só descobri que era de comédia depois que eu vi que o piloto tinha 30 minutos E eu gostei muito do que vi Future Man tem um humor totalmente sarcástico e debochado Ela ri de si mesma o tempo todo Ela ri das referências que ela faz Ela ri dos próprios personagens, ela ri das situações Hoje ela é muito debochada Quem gosta desse estilo de série eu tenho certeza que vai gostar Logo no início nós vemos o Josh indo comprar um controle numa loja de games E ele começa um diálogo com os vendedores, com a vendedora e eu com o vendedor E eles começam a zoar ele falando de fantasias sexuais com personagens de videogame Com personagens de games, de jogos E tem um momento que o vendedor começa a falar qual é a fantasia dele que eu não me aguentei E eu fiquei rindo e rindo alto O primeiro episódio tem uma referência American Pie muito engraçada Eu me diverti muito, eu gostei do que vi Eu me surpreendi, eu não esperava que eu ia rir tanto Mais uma vez o Rulun nos entrega uma série muito interessante Pra completar a minha alegria A personagem, uma das personagens que se materializam do game pra vida real, pra vida do Josh É a Taig e ela é interpretada pela Elisa Coupe Eu sou simplesmente apaixonado por essa atriz desde Repiríticas E quando eu vi que ela tava na série o meu sorriso abriu de orelha a orelha Porque eu sou realmente louco por ela Eu gosto muito, eu curto demais o estilo de comédia que ela faz E os momentos dela com o Josh também são muito engraçados Um dos momentos que eles fazem na viagem no tempo acontece tanta coisa bizarra Que não tem como a gente não rir e não se divertir Eu tô rindo porque literalmente esse primeiro episódio me deixou muito feliz Porque olha que comédia engraçada E você, o que você achou de Future Man? Gostou? Gostou muito? Ficou feliz igual fiquei? Coloca aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo Se inscreva no canal É sempre bom lembrar Se você curte e ama a série Esse é o canal certo pra você Siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera Fui!